Gente, essa Brasil aqui, eu vou te falar pra você, ela não quer ir embora, ela fica aqui. Agora nós vamos regular as portas dela. Olha que Brasil macia, ó. Essa caminhonete na realidade aqui, ela veio pra colocar uma direção hidráulica. Aí a gente colocou esse aqui, ó. Da 4.0, da Ranger, né? Quatro farol na frente. Ó. Dá uma olhada, ó. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Estevam, você está ligado na WKLU Garage. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente no nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje, vamos fazer a atualização da Chevrolet Brasil Dudu. Ela retornou, agora estamos nos finalmente dela. Então, se liga na WKLU Oficina Raiz do Brasil pra você chegar de líder, já sabe. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nada que acontece aqui na nossa garagem. Então, simbora pra Brasil. Fala, Wilson. Fala, Estevam, tá bom? Super show de bolice. E aí, beleza? Como é que tá? Ah, tamo aí, né? Tamo na luta, tamo. E os eventos, só sucesso? Rapaz, o pessoal tá chamando nós pros eventos agora, hein, Wilson. Mas pode ter certeza, galera. A hora que der certo, nós vamos no evento seu. Nós tá chegando, né? E uma que nós gosta também, né? Nós vamos falar dessa Brasil aqui, ó. Gente, essa Brasil aqui, eu vou te falar pra você. Ela não quer ir embora, ela fica aqui. Porque ela gosta da chaca. Ela gosta daqui, rapaz. Só que quem gosta mais dela é o dono dela, que tá louco pra dar umas voltas. Ah, o Du, eu vou te falar pra você. Cada hora ele inventa uma coisa. Esse aqui, ó. Ela tinha o vidro com quebra-vento, né? Com quebra-vento. Aí a gente colocou, adaptou, igual no vídeo lá. Eu falei, ó. Você expõe a maquininha do Gol. Que vai dar certo. Que vai dar certo. E essa aqui eu coloquei. Não foi nem elétrica, foi manual. Ficou bom? Ficou bom. Olha só. Então, gente, ó. Ficou legal, hein? Esse friozinho aí bonito também, hein, Wilson? Não, ficou bonito, ó. Agora nós vamos regular as portas dela. E, ó. Ela, ela... Foi feita a suspensão dela. Olha que brazinha, o macio, ó. Só tá mesmo, hein, Wilson? Então foi feita a suspensão dela. Buxa. Um monte de coisa foi feita. E aí ela ficou lá na oficina, né? Do amigo nosso lá, o Zóio. Ô, Zóio, ó. Valeu aí, dá força, viu? O Zóio tá sempre ajudando nós. O Zóio, ele segue o canal. O Zóio é parceiro. E o Zóio, eu vou te falar, na hora mais difícil eu estendi a mão pro Zóio. E o Zóio, ele é grato, né? Do que a gente fez pra ele. É isso aí, gente. Então vamos falar dessa caminhonete aqui, ó. Aí, ó. Fez um retoquinho aqui, ó. Ela... Cara, acabou que vai no lugar, acaba que risca, né? Dá um machucadinho, né, Wilson? Machucadinho. Então, ó. Vai dar uma invernizada nas madeiras aqui, aí. Invernizar a madeira. Colocar o para-choque. Colocar o para-choque nela. E aí, a roda, ele quer tinta de preto. Tudo? Tudo preto. Não quer borda? Não, ele quer black piano. Falou que ela era mais louca quando era... Tudo preto. Tudo preto. Então, vamos fazer igual ele quer, né? Então, agora ela vai ser toda preta. Então, mano, é uma caminhonete que... Que... A gente remou bastante em cima dela também. Remou as caminhonetes na realidade aqui. Ela veio pra colocar uma direção hidráulica. Só pra fazer isso ela veio, né, Wilson? Ela foi, foi, foi. E eu vou te falar, não quer ir embora. Quer ficar aí. Mas só que agora... Agora acabou, né? Agora acabou, agora... Ela tem que ir embora. Ela tem que ir pro dono dela. Que o Du não aguenta mais de vontade de andar. Ela tem que ficar aqui mais. Mas eu falo, ela ficou legal, né, Estevam? Ó a interna dela. Abre aí pro pessoal ver o Wilson, ó. Ó. Aí é o banco de couro, né? É... Colocou uma... Engepro. Uma Engepro nela. Uma injeção, né? A gente ficou bem... Bem legal, né? Então ficou show de bola. Caminhonete ficou bom. Rapaz, pensaram? Todas as atualizações que fez essa caminhonete eram feita atualização de couro, feita atualização de roda, feita atualização de motor. O motor dela era um da Chevrolet Brasil. Aí a gente colocou esse aqui, ó. Da 4.0, da Ranger, né? Então é uma mecânica confiável, boa, né? Não deixa na mão, né, Osso? Não, não deixa na mão. É uma caminhonete que... Ah, eu gosto, né, dela, né? E quando nós vamos sair fazer um test drive com ela? Ah, tá aqui. Quase na hora, né? Que um dia nós já começamos a andar nela. Porque eu gostei dela, né? Aí colocamos o motor, câmbio, da V6zinha, né? Radiador, ó. Vocês podem ver, ó. Ficou a adaptação bem bonitinha, show de bola. Então é uma coisa que... Só não vamos bater uma partida nessa, sem bateria agora, né, Osso? Sem bateria, que aí levou pro outro carro, né? É isso aí, gente, ó. Brasilzinho, 4 farol na frente. Ó, dá uma olhada, ó. Agora fala pra nós, qual que é o modelo da Brasil que você acha mais bonito? Com 4 farol ou com 2? Eu gosto dessa aqui, ó. Eu acho mais bonito com 4 farol também. Ela fica, assim, agressiva, né? Fica mais robusta, fica mais bombadona, né? Não, ela... Eu gostei dela. E, ó, os farolzinhos dela, tudo novinho, ó. E o pessoal? E o pessoal, pra chegar de líder, como faz, Wilson? Ah, pra chegar de líder, tá top. Eles tão... É... Interagindo no canal, né? Com certeza. Tá... Tá, tão comentando aí os vídeos, tão assistindo, né? É verdade. Tão passando... Tão compartilhando pros amigos. Pros amigos. Nossa, tá show de bola. Bastante gente que não conhecia, tá entrando. Eu falo assim, rapaz, nunca tinha visto esse canal de vocês. Onde vocês estavam, escondidos? É, muita gente não conhece nós ainda, mas... Aos poucos, né? Vai... Vai olhando o canal, vai gostando, né? Vai acontecendo. E eu falo que esse canal nosso, Esteve, ele... Ele vicia o... As pessoas assistirem. Pior que vicia mesmo. O pessoal tá falando que... Chega em casa do serviço, espera das 7 horas pra assistir. Não, parece que tem um negocinho lá que fala, ó... Chegando lá, vocês assistem o canal da WKL, viu? Sabe o que que é isso aí? É o sininho. O pessoal bate o sininho. É, mas eu vou pegar um sininho. Não! Sabe o sininho da igreja? Agora eu tenho uma novidade pra você que eu não... Você nem tá sabendo. Hã? Tem um inscrito que você acredita que ele falou que vai fazer o envio de um sino pra você? Então, ó... Se ele fizer o envio do sino, eu vou botar ele, quer ver, ó? Não, ele falou que é o sino pra você sair andando. Na hora de você fazer, pra galera lembrar, você bater o sino, né? Pode deixar que eu vou bater o sino. Vou deixar ele dentro do bolso. Nossa, eu vou bater o sininho e ficar assim, ó... Aliás, vou pendurar ele no pescoço. Bate o sino, bate o sino. Aí não tem como esquecer, né? Galera, ó... Tá muito top, né, Estevam? A turma interagindo no canal e... E pra nós é bom, né, que nós vamos cada dia mostrando um vídeo novo, né? É verdade. Logo também que vocês vão ver o vídeo daquela lá, ó... Atualização da verdona. A verdona. Rapaz, você já pintou a roda dela, mas não vou nem mostrar. Não, isso é depois. Mas você já mudou já as coisas ali. A gente já vai vendo como é que vai ficar, né? Pode até mostrar a roda dela, ó. O pessoal já teve uma palinha lá do... Galera, ó... Olha o tamanho da roda dela, ó... Ó... Olha aqui, ó... Quando era criança... Não sei se vocês lembram... Vocês brincavam de pneu, faziam assim com ele, ó... Ó... Você lembra? Lembro. Você não lembra, né? Você era Nutella, né? Ah, coitado... Nutella? Nós montávamos dentro dos pneus de trator. Descia a barroca. Eu lembro que eu tinha... Era meio besta, eu arrumei e foi um pneu de caminhão. Isso era desse tamanho e eu era assim, ó... E eu ficava rodando o pneu de caminhão. Mas isso era... Já era meio louco, né? Ah, mas lá no bairro que eu morava, nós também gostávamos dessas coisas. Era tudo meio atrapalhado. Olha aqui que roda, ó... Dá uma olhada, ó... Show de bola, hein? Olha que roda louco. Esse aí é o mesmo modelo que tem na Chevrolet Brasil Dudu, né, Wilson? É, é o mesmo modelo, só que essa aqui é outra tala, né? Essa aqui é a tala invertida, ó... Olha o desenho que fica louco, ó... Esse aí, pra quem lembra das antigas, a Capitão América era com a roda desse jeito aí. Mas é isso aí, galera, ó... Mas uma outra coisa, e a picape Dudu tá chegando de líder nessa cor nova aí? Ah, essa cor aí ficou legal, né? É uma cor... Cor já de carro moderno, né? É verdade. Um acetinado. Ah, eu gostei. Ficou bonitona mesmo. Ficou bem loucona. Ficou bem agressiva, né, Wilson? Ah, ela ficou bonita. Vamos falar que você ficou na Brasil bem loucona. E, ó, pessoal, não liga não, o barulho dá seco, os meninos estão trabalhando aí, né? É, galera, essa serra aí é complicado, porque... Imagina se nós for lá falar pra ele parar essa serra, né? O cara vai pegar nós de pau. Ah, nós já saí corrido de lá. Mas acho que tá certo. Acho que nós temos que gravar a hora que ela parar, né? Ah, mas é que nós aqui é meio atrapalhado também, nós não temos muita hora, né? Tá bom, o importante é que ela pegou só um pedacinho. É isso aí, galera. Vai tá show de bola. Wilson, então valeu. Valeu. Show de bola. Mais uma atualização da Brasil pra galera. É isso aí, daqui a pouco a gente vai dar uma volta e vocês vão pegar carona com nós. Aí sim, a galera gosta das caronas da WKL. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por quem acompanhou mais essa atualização aqui, ó. Da Super Chefe Brasil, do nosso amigo Du. Tá ficando demais, gente. Não vejo a hora de dar um rolê com ela. E vocês de carona com a gente. Então se liga na WKL, Oficina Raiz do Brasil, pra você chegar de líder, já sabe. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação. E vamos que vamos que, ó, daqui a pouco tem mais vídeo dela. Valeu, galera, e até a próxima.